É o David Luiz. O David Luiz colocou. O David Luiz colocou para fora. O Thiago Rodrigues, David Luiz. David Luiz. David, partiu para a bola, bateu. Saiu da bola, Davi bateu. O Brasileirão play, David Luiz bateu para o gol. David Luiz, partiu para a bola, bateu. David Luiz. David Luiz. David Luiz. David Luiz. Luiz. David Luiz. David Luiz, com o destro. David Luiz e comigo. David Luiz. David Luiz. A Traversa. Edo Luiz é queira. Deseado. Écora David Luiz. Anzeved Luiz para a bola. Deseado, é o Davi. Ta da 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 da. Luiz para a bola. Luiz. David Luiz. David Luiz diretamente. E bem, sim, David Luiz, diretamente. Paris Saint-Germain com o Brésilien David Luiz. Attention, David Luiz. Luiz vai lançar o jogador do Paris Saint-Germain. Luiz, prova a bomba. Acende-lhe! Da esquerda, David Luiz, calça. David Luiz! Vamos lá para David Luiz, calça. David Luiz, vai bom. Eu vou ver. Martianyx, Luiz. Castile, Invisia, Luiz. David Luiz, vai andar em porta. David Luiz, vai andar em porta. David Luiz. David Luiz. David Luiz, diretamente em porta.